Começou hoje no Rio o julgamento do engenheiro Mário Marcelo Santoro. Ele é acusado de matar a ex-namorada Cecília Haddad na Austrália em 2018. Para a polícia as conclusões são claras. A executiva Cecília Haddad, de 38 anos, foi morta asfixiada pelo ex-namorado que não aceitou o fim do relacionamento. A investigação aponta ainda que no mesmo dia do assassinato, Marcelo jogou o corpo num rio e fugiu para o Brasil. Não é um ser humano, é um monstro, para quê? É um perigo ele ficar solto na rua, ele vai fazer de novo a mesma coisa com outra pessoa. Inicialmente o julgamento estava marcado para janeiro, mas o réu demitiu o advogado na véspera, o que foi visto pela família de Cecília como uma estratégia para ganhar tempo. A nova defesa nega e diz que as circunstâncias do crime serão esclarecidas. A estratégia é fazer a atuação aqui e resolver esse caso, encerrar de uma vez por todas, porque é sofrimento para os dois lados. É para a família da vítima, é para a família do acusado e é para a sociedade que quer uma solução. Um policial australiano veio ao Brasil explicar como foi a investigação por lá. Entre as provas apresentadas, há imagens de câmeras de segurança e amostras do DNA de Marcelo. O agente estrangeiro depôs como testemunha de acusação e não tem dúvida de que foi um crime premeditado. Cecília morava na Austrália desde 2007. Conheceu Marcelo na faculdade no Rio de Janeiro. O engenheiro estava desempregado e pediu ajuda para recomeçar a vida. Eles namoraram por um ano, até que ela quis terminar. Ele foi para lá na casa dela para explorar a minha irmã. Foi isso que ele foi fazer lá. Ele foi se aproveitar dela e da bondade e da generosidade dela. Quando ela percebeu que ele queria explorá-la, ele não aceitou o fim do relacionamento e quando ele viu que não tinha mais chance para ele, ele resolveu matá-la. Marcelo Santoro segue preso no Rio. O julgamento deve ser concluído até o fim da madrugada desta quarta-feira. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.